Em Joinville a bicicleta é um modal importante de transporte alternativo, seja para lazer, esporte ou deslocamento profissional. Um levantamento feito pela Prefeitura de Joinville apontou que 12% da população utiliza a bicicleta como principal meio de transporte. Outro fator que o estudo apontou é que hoje existem quase 150 quilômetros de vias cicláveis. Mas o plano diretor quer mais, alcançar 730 quilômetros e com isso elevar o volume de 20% da população utilizando a bike como principal meio de transporte. Diante da importância que esse veículo de duas rodas tem para a cidade é que o deputado Fernando Krellin propôs uma sessão solene em homenagem a grupos de ciclismo do município. A utilização da bicicleta, depois da pandemia, durante o período de pandemia, e agora já aumentaram mais de 25% a utilização da bike como uma ferramenta de transformação e mudança na vida de cada cidadão. Então, hoje a minha homenagem é justamente por isso, para as pessoas que praticam e que fomentam e incentivam outras pessoas a utilizarem esse meio como meio de transporte, locomoção, mas também de se conectar com a natureza, com o meio ambiente, mas principalmente com promoção e saúde. E Joinville tem se organizado para ampliar cada vez mais o número de pessoas pedalando. Uma instituição chamada Pedala Joinville fomenta a prática e tem como atividade orientar, educar e preparar os grupos que pedalam pela cidade. A entidade é responsável pelo repasse de informações sobre legislação de trânsito e segurança aos usuários de vias públicas para o pedal. O presidente Jefferson dos Santos foi um dos homenageados durante a sessão solene e falou em nome de todos os grupos de ciclistas. Isso nunca aconteceu dentro do ciclismo. É uma coisa muito gratificante para a gente ser reconhecido, ter a imagem do ciclismo crescendo na nossa cidade, que Joinville é a cidade das bicicletas. Então, a gente está muito feliz com isso. Então, penso assim que para os ciclistas, para os grupos de pedal que estão presentes, é mais que merecido isso hoje. Ao todo, foram 18 grupos de ciclistas homenageados no evento. Também receberam reconhecimento do parlamento catarinense, ciclistas que se destacaram por ter alcançado índices de destaque em longos percursos. Em tempos recordes também. A loja mais antiga de bicicletas da cidade também foi agraciada. A loja mais antiga de bicicletas da cidade também foi agraciada. A loja mais antiga de bicicletas da cidade também foi agraciada.